E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo só que dessa vez de Divinity Original 5, que é um jogo que tá em Alpha né, porque tudo na Steam agora é em Alpha, em Early Access, você paga pra jogar, pra tipo, sei lá, esperar as atualizações, realmente se você quiser meio que... Nossa, pois é, demorou um pouquinho, mas tá legal né, tudo bem, então vamos lá, você pode, como eu disse, escolher homem ou morrer, entendeu, por que não né, fazer duas morreres, ou dois homens, não sei, tanto faz, você pode escolher tipo, uns presets né, entre astros aí, você quer meio alô e tal, isso aqui só que vai aparecer no menu. Ah, deixa eu ver, tem as armaduras, que vai mudando aqui, que provavelmente tá com Live fora, ah, o jogo, como eu disse, em Alpha, então, não é a coisa mais otimizada do universo. Vamos botar aqui mesmo, vamos botar aqui mesmo, foda-se tudo, colocar, vai ser, clérigo, clérigo, não, road, survivor, ah, tem esse survival, tem um bocado de classe, cara, vamos colocar o wizard pra ela e o cara, vamos colocar ele, Nossa, cara, é muito zoado né, e você aqui tem essas habilidades que você pode, sabe, distribuir e tal, você quer que o seu, o seu maguinho, estranho, você não poder aumentar mais que dois, mas tudo bem né, fazer o que é. Então aqui, cadê, um, tem os talentos e tal, você pode, cada um tem coisas diferentes, então você pode personalizar, personalizar seus personagens do jeito que você quiser. Vamos fazer esse cara aqui ser um knight, ser um guerreiro muito foda, se é uma mulher mesmo, se é tudo igual, tudo igual não né, vamos pelo menos, deixar o cabelo com cor diferente, Isso, e o cabelo diferente, pronto, aí, é isso aí, let's go. Sim, agora chegou o jogo e tal, o jogo é desse jeito, você pode, tipo, segurar e se mover e tal, tudo bem, ou você pode apertar F2 ou F1 pra trocar entre os personagens, a diferença não é lá muita coisa. Uma coisa bem legal do jogo é que você pode, nossa mano, eu tô fazendo alguma coisa no background aqui, mas eu não vou sair agora não, depois eu saio e eu vejo. Bem, agora tá melhorzinho, foda-se, enfim, você, tipo, com o magro, eu posso, quando eu tiver magia, eu posso congelar isso daqui, a água, posso jogar coisa de, como posso dizer, de eletricidade na água, se lê. Ó, vamos pegar esse aqui, mano, muitas das coisas são pegáveis, você pode combinar itens uns dos outros, pra fazer eles ficarem mais fortes e coisas do tipo, se lê. É uma parada bem legal, pegar esse aqui e pegar esse aqui, pera aí. Pega, mano, foda-se, pera aí. Aqui, pronto. Ó, o que é isso? É um livro, que diz o que ele fez e tal, eu não vou ler porque, whatever, né. Aqui é tipo, tem um dialogozinho entre eles, você pode, se não me engano, jogar esse aqui de co-op também. Você pode escolher o que cada um diz e tal, um jogador controla um personagem, outro controla outro também na batalha e tal. E aqui é o diálogo que realmente, tipo, dá a diferença entre os dois personagens, se você quiser. Hum, pronto. Aí ele ganha, tipo, esse pontozinho, entendeu, romântico, carismático. Deixa eu ver, posso dar uma olhada aqui. Ó, pão, pão. Vamos lá. Logo aqui já tem a primeira batalha, entendeu? Já nessa batalha aqui, já vou... Dar uma ideia, mais ou menos, como é que o negócio funciona. Hum, hum. Preciso me mover lá na frente. Na verdade, não tô na frente assim, mas... Mas em si na frente. Vamos lá, super guerreiro. Guerreira, né, não sei. Vamos acabar o combate de turno, né. E tá aqui em cima, ó. O... As coisas de combate, ó. O turno de cada um e tal. Ah, essa magia aqui é de área. Não diz a área, ó. Não diz mesmo, pelo menos, eu não achei botão nenhum dizendo que qual é a área. Você realmente tem que saber, mais ou menos, onde é que é a área. Tipo, eu jogar aqui no meio, ó. Oitchau! E pegou. Mais ou menos, né. Não foi a melhor coisa do mundo, mas... Não é porque também eu joguei dentro da água parada. Deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Registrar a linha, hit, nanana... Mantenha o inimigo ao redor de você, flê. Coward. Ah, tipo fear. Ah, entendi. Pronto. Pronto. F*** você! Toma, maldito. Corram! Vou atacar esse bicho aqui. Hooo! Cabeçada do mal. Uh... Gostei bastante mais do... Do warrior e tal. Vou fazer esse vídeo bem curto. Só mostrar essa... Batalhazinha básica e o negócio vai por aí, entendeu? Pra você ter uma ideia de como a coisa funciona. Vou guardar esse... Vou mover pra cá, guardar a ação, pra guardar os pontos. Ó, tá queimado ali aquela área. Se liga, o bichinho passou por cima e levou o dano. Ó, aqui, ó. Não vamos atacar normal mesmo? Toma, desgraçada. Nossa, o dano é muito cruel, véi. Sério mesmo. O dano é... O dano é cabuloso, mano. Olha, passou por cima do negócio e recebeu o dano e tal. Agora, mano. Ó. Trou aí, tenta... Ó, tipo, posso pegar esse bicho aqui, ó. Jogar em cima desse. O que? Era pra jogar em cima desse, mas tudo bem. Alfa é alfa. A neve vem mais outro. E os bichinhos sempre aparecem e se queimam, mano. Ah, é? Deixa eu tomar agora. Uh. Honra, diabos. Só na cabeça. Pera aí, deixa eu me mover um pouquinho mais pra cá. Isso. Vou passar aqui. Isso daqui. Ó, small... Small fireball. Iop. Não! É pra usar fireball. Ah, que filha da. Me fudir bonito agora. Ui. Ah, caralho. Aí é, apostando. Bora, mano. Os poderes de Grayskull. Tipo, dá um buff aqui pra galera. Ixi, bate. Toma! Ó. Aqui, ó. Já vamos pra cá. De que é quantos? Nossa, mano. É muito. Nossa. Oito action points. Vê se eu consigo... Não. Eu aposto que eu vou... Eu vou atirar no meu próprio cara. Uh! Me matei. Pois é. Tem friendly fire. Eu usei mais pra... Pra, tipo... Exemplificar. Você liga. Tem friendly fire. E se você viu, ó. Cadê a água? Você modificou. Pelo menos eu modifiquei. O terreno. Então... Tá aí, ó. A água desapareceu desse lugar. Ela evaporou. E... Deu bug agora. Porque, tipo... Eu morri e evaporei. Virei... Nada. Mas... O jogo continua. Porque eu matei o... O boss. Então... Pois é. Alfa é alfa, né? Bem, pessoal. É isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. E, como sempre, né? Tenham uma boa tarde. Uma boa noite. E, lógico... Um bom dia. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.